Shakira, cantora embaixadora da Boa Vontade do Fundo da ONU para a Infância, Unicef, falou da importância de investimento em crianças que vivem sua primeira infância. O evento, realizado na sede da ONU em Nova Iorque, reuniu o secretário-geral Ban Ki-moon e representantes das agências da ONU. A cantora falou na coletiva de imprensa para o mundo se solidarizar com a situação dos refugiados. Sem dúvida, uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. E a imagem desse pequeno garoto na terra é uma tragédia e uma que não devemos ignorar e não devemos esquecer. E devemos humanizar a plática dos refugiados, porque as crianças não devem pagar o preço da guerra. E porque todos nós temos uma responsabilidade hoje e não podemos escapar. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.